A sociedade em geral não está sequer preparada para haver tantos telemóveis. Portanto, lá, não está preparada. Vai-se preparar, vai-se preparar, vai-se preparar, vai-se preparar todos os erros, que eu digo durante todos os processos de produção e vai ficar preparado. Não é um motivo de receio, é um motivo de creio de que a gente não tem que morar, que a gente tem que morar, que a gente tem que morar, que a gente tem que morar. Temos potencial de produção brutal, a sociedade está preparada. Não, nem tivermos. Mas, mais tarde, todos aprendemos os erros, temos outros deus, e todos aprendemos. Já estamos a começar a aprender o que a gente tem que morar com todos os erros, os problemas que existem com a necessidade, com a necessidade de vida levada. E nós já estamos a começar a dirigir os problemas que estão a existindo. Portanto, a resposta da questão, não estamos a preparar-se brevemente. Já está. Mas, portanto, um momento muito recentíssimo da exposição humana, e esse momento que não tem alguma coisa que não tem.